Quero ver quem se segura 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 E não vou pintar pra quebrar Fiquem nessa barata da sua keita Olhe a culpa não tem de cab demorar Fala fora para lhe dar o valor todo 11 anos, pode não parar Isso isso de ver se você Se parar, viene a palha Vai ser um surdício Se separar, se eu não fazer A minha filha tem paz que a brilha se mexer Se separar, se eu não fazer Se separar, se eu não fazer Se separar, se eu não fazer A minha filha tem paz que a brilha se mexer Se separar, se eu não fazer A minha filha tem paz que a brilha se mexer Se separar, se eu não fazer A minha filha tem paz que a brilha se mexer Se separar, se eu não fazer Tchau, tchau